Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente se achando os espertos Até que de uma vez só O corpo tremeu, a mão suou, me deu um nó Quem diria ver o coração amolecer E que um dia a gente ia dizer Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal E parecia tudo bem A gente de segunda a segunda no rolê Aparentemente tudo certo A gente se achando os espertos Até que de uma vez só O corpo tremeu, a mão suou, me deu um nó Quem diria ver o coração amolecer E que um dia a gente ia dizer Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal Parei com o rolezinho de solteiro Parei com o rolezinho de solteiro Agora é só casal E o que julgava tão estranho Agora acho tudo tão normal Agora é só casal E a coisa que julgava tão estranho Agora é só casal E o que julgava tão estranho E a coisa que julgava... E as casal